Os termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata e continua aprovada. Essa reunião subitindo a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Vamos suspender a reunião por 10 minutos. Legislativo das seguintes datas. Oficios das Secretarias de Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos. Anexos aqui. Solicito da assessoria da comissão que faça o encaminhamento desses requerimentos para cada pessoa que o relatou. Oficio do Ministério da Saúde, prestando informações relativas também a vários requerimentos. Solicito da assessoria da comissão que o encaminhe para as pessoas que realmente mandaram, que assinaram o documento. Oficio da Sanofi, prestando informações relativas ao requerimento número 11.224, de 30 do 6. Solicito também da assessoria da comissão que encaminhe para o autor do requerimento. Oficio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prestando informações relativas ao requerimento número 11.225, de 2022, onde também solicito que a comissão encaminhe para o autor do requerimento, para as providências que ele quer que a comissão assuma. Oficio do Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, encaminhando as resoluções do Conselho, que reprovam os relatórios anuais da gestão de 2009, 2020 e 2021, bem como os pareceres da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento do SES-MG. Solicito aí que seja arquivado esse ofício na... Nós queremos parabenizar a eleição como vice do nosso doutor Wilson e também dizer para o doutor Paulo que vai ser muito bom nós participarmos aí das decisões nessa questão aí da comissão de saúde. Indago ao doutor Paulo se ele quer usar a palavra nesse momento. Mais na frente? Então tá bom. Cadê a pauta? A pauta da reunião? O requerimento com o Zé. Ah, só o requerimento. A presidência acusa o recebendo as seguintes proposições para os quais foram designados como relatores os deputados missionados. Projeto de lei 1493, em segundo turno. Deputado doutor Paulo, para relatar. 4.508, 2017, no segundo turno. Deputado Lucas Lasmar. 1.358, 2015, 1.330, 2019, em segundo turno. E no primeiro turno, o projeto 613, 2019, relatora à deputada Ludi Falcão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação à proposição da comissão. Com licença, esses são os requerimentos. O Edmilson me disse que o senhor só os receberá hoje. Nesse caso, se o senhor não quiser, não precisa lê-los, porque eles serão publicados no resultado. Tá bom. Bom, uma coisa que eu gostaria de conversar aqui com a comissão, quando eu fui presidente da outra vez, doutor Paulo e doutor Wilson, para que a gente não tivesse assunto novo, alheio, às vezes, ao que ia se fazer, o que nós fazíamos é que recebíamos os requerimentos e só os votava na outra reunião. Indago de vocês se essa proposição, se vocês acham que ela pode e deve continuar. Doutor Paulo? Sim, presidente. De acordo, presidente. Então, eu vou ler aqui alguns requerimentos que entraram aqui. da deputada Lula de Falcão, pedindo providências para acesso à Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte para prevenção e controle da dengue. Do deputado Douglas Melos, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedir providências para inclusão da vacina contra a herpes zóster no Calendário Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde. Do deputado Jean Freire, solicitando pedir informações consubstanciadas na planilha de pagamento da gratificação de incentivo à eficientização do serviço GF do corrente ano. da deputada Alê Portela, que seja realizada a audiência de convidados para debater o uso abusivo, fornecimento e ou entrega de álcool e ou drogas a crianças e adolescentes em eventos públicos e particulares, em especial eventos como o Carnaval. da deputada Maria Clara Marra, que seja realizada a audiência pública para discutir as estratégias a serem utilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde para o enfrentamento da dengue, a fim de evitar a ocorrência de surto da doença ou mesmo de eventual evolução para pandemia. a dengue voltou. A Covid acabou, não é? Ninguém ouve mais na imprensa falar de Covid, não é? Ninguém morre mais de Covid. Agora foi bom demais, não é? Se soubesse que uma eleição presidencial resolvia o problema da Covid, a gente ia ficar bem satisfeito, não é? Está a deputada Maria Clara Marra pedindo também para a SESA em Belo Horizonte, pedido de providência para a criação de grupo de trabalho intersetorial, com vista a debater e articular as ações de prevenção e controle da dengue no Estado, constituído por representantes da Secretaria de Estado, Educação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Assembleia Legislativa, Conselho Estadual da Saúde, FUMED e Fiocruz. Requerimento do Sargento Rodrigues, seja encaminhada a ministra de Estado, ao diretor da Anvisa em Brasília e à presidente do ONU Minas em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a habilidade técnica com a sugestão legislativa abaixo. Solicito ao excelentíssimo deputado Washington Fernando Rodrigues e sua equipe que analisem e propunham alterações na lei estadual 11.005 de 1993, que trata sobre dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público, civil ou militar que doar sangue a banco de sangue estadual. Que a referida lei seja alterada para que permita que os servidores públicos possam doar sangue com maior frequência do que é disposta no artigo 2º atualmente. Do deputado Lucas Lasmar, que seja formulado o voto de congratulações com a Santa Casa de Belo Horizonte por ser o maior hospital transplandador de Minas Gerais e que recebeu o selo nível A do Programa de Qualidade no processo de doação e transplantes do Ministério da Saúde. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao provedor do Conselho da Irmandade de Santa Casa de Belo Horizonte, Roberto Otto Augusto de Lima, e ao diretor de assistência à saúde da Santa Casa, Cláudio Dornas. Apenas leitura da minha autoria um projeto para que seja realizada a audiência pública para debater as mudanças feitas nos vazios assistenciais do IPSENG. Também, mostrando o artigo 100 do Regimento, seja realizada a audiência pública para debater sobre as OSCIPs e FEMIG. O deputado doutor Jean Freire, que seja audiência pública para debater a execução da política nacional de redução das filas de cirurgias do governo federal, no Estado, que ao todo desterirará 600 milhões para todo o Brasil, como em Minas Gerais é mais ou menos 10%, são 600 milhões. E aí nós temos que dar uma estudada boa aí, doutor Wilson, doutor Paulo, nisso aí, porque parece que essa verba do governo federal é para dar mais dinheiro, mas para pagar a tabela do SUS existente aí, e que nunca subiu aí há muito tempo, e a maioria dos hospitais não consegue fazer isso aqui. E aqui a gente vai analisar, porque Minas Gerais, do programa Valora Minas, está botando 200 milhões só para Minas Gerais. Vamos olhar aí para a semana que vem, aprovar ou não. mais um número que eu queria seja realizado em audiência pública para debater a prevenção do câncer de mama no Estado, com apresentação pela Secretaria de Saúde, inclusive do número de mamografias realizadas nos municípios mineiros de 2011 a 2022. A informação que chega até a nós é de que o número de mamografias em que pese um programa até de uma lei aprovada de qualidade das mamografias, doutor Wilson, a cada ano nós estamos vendo a diminuição da quantidade de mamografias. E hoje no jornal Estado de São Paulo ou Folha de São Paulo está colocado pelo INCRA já o aumento da quantidade de casos de câncer de mama no Brasil nesse ano e no próximo. Pelo amor, senhor presidente, só para... Palavra, doutor. Só para poder complementar a questão das mamografias, não é só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, enquanto é preconizado pela Organização Mundial de Saúde que pelo menos 70% das mulheres após os 45 anos ou 50 anos têm acesso à mamografia de acordo com o programa de cada país, ou seja, a cada ano ou a cada dois anos. No Brasil, a gente sabe por dados estatísticos que apenas 30% das mulheres na idade que é necessário fazer a mamografia de rastreamento têm acesso à mamografia. E nós criamos além da lei da qualidade da mamografia que a gente sabe que a cada cinco mamografias pelo menos uma tem uma divergência na real situação do paciente. Nós também fizemos uma lei aqui no Estado de Minas Gerais que garante a prevenção do câncer através das mamografias com o modelo das mamografias móveis, onde no passado nós já tivemos 11 carretas que iam nos vazios assistenciais em municípios mais carentes e realizavam ali toda a demanda da população em uma semana ou dois ou três dias, fazia toda aquelas pessoas que estavam aguardando pela mamografia. Só que esse programa das mamografias móveis foi descontinuado, então a gente queria que através da Comissão de Saúde tentar sensibilizar o governo, o secretário de Saúde, para que pelo menos volte aí com alguma dessas carretas que estava dando um resultado excelente. É isso, senhor presidente. Excelente, eu gostaria inclusive de sugerir, doutor Wilson, já que o senhor é um experto nesse assunto, se o senhor poderia preparar para essa reunião o projeto de carretas que está sendo feito em São Paulo pelo governador Tarcísio, que tem dado um efeito realmente muito bom e já em fevereiro já está fazendo muito bom. O deputado que se subscreve quer que seja realizada audiência pública para debater o repasse das emendas impositivas a hospitais filantrópicos em ano de eleição. O motivo aqui, doutor Paulo, é que Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado, ela acha que as pessoas só podem adoecer em ano que não tem eleição. o SUS é um programa continuado. O atendimento dos hospitais é um atendimento todo dia. Você vai chegar para uma emergência do hospital, para um hospital oncológico e falar, não, esse ano você vai ter que diminuir o atendimento porque a emenda não pode vir para cá. E, sendo que as emendas federais, elas estão indo para os hospitais filantrópicos durante o ano de eleições. E aqui, já pelejei com a advocacia. Então, a gente gostaria de que a gente preparasse para a gente poder tentar sensibilizar a Advocacia Geral do Estado a não fazer esse absurdo com quem presta tanto serviço, mais de 70% de serviço. Deputado, o requerimento da deputada Ana Paula Sequeira, audiência pública vai debater a importância da retomada de campanhas permanentes de incentivo à vacinação no Estado, especialmente para o público infantil. Do deputado Betão, seja ele realizada a audiência pública para debater a importância do diagnóstico e tratamento do linfedema. da deputada Lohana pedindo para acesso regularização de fornecimento dos medicamentos abaixo dos discriminados polivitamínicos Decas Genadec Aquadex MVW Sabe o que é isso aqui? Doutor, isso? São medicamentos ou suplementos vitaminicos? Suplementos. Os Decas são suplementos. É. Antibiótico inalatório. São suplementos, né? Mais aí... Antibiótico inalatório, né? Coisa nova, né? É, Tobramicina e Colestimetato, né? E também Avastin. Não, Avastin é um medicamento que é usado para oncologia. É, inclusive o pessoal gozava um amigo nosso lá do Inca que lá era ele gostava tanto de Avastin esse oncologista que o pessoal brincava e falava do cérebro ao rim sempre com Avastin, entendeu? Ele receitava tudo com o paciente aí. Isso aí? Se eu quiser dar ciência, é bom que todos esses requerimentos estarão publicados, divulgados. Esses requerimentos serão, então, publicados logo depois da reunião da próxima quarta-feira. hoje já constará no resultado de hoje. Constará no resultado de hoje para como recebidos. Já constará aí. É, e eu gostaria também de pedir a assessoria da comissão para já ver com cada autor do requerimento de audiência pública, quem são as pessoas que eles gostariam que fossem convidadas para essas audiências, para que a gente já tenha isso aqui na hora da votação. Eu vou também fazer um requerimento aqui, doutor Arran, para que vocês tomem conhecimento, mas para que possa ser votado na próxima reunião. É um requerimento que sintetiza o que foi o relatório do Fiscaliza Mais do ano anterior, da legislatura passada. principalmente no que fala sobre o enfrentamento em termos de diagnóstico e prevenção do câncer. Então, foi definido alguns objetivos muito específicos, como, por exemplo, conhecer, através da Secretaria de Saúde do Estado, o que está sendo feito em termos de prevenção e diagnóstico dos tumores malignos e as principais dificuldades encontradas. Identificar o tempo médio, não só da realização de exames diagnósticos, mas também do início de tratamento. Nós sabemos que existem duas leis, uma até de nossa autoria, que garante o diagnóstico do câncer até 30 dias e uma lei federal que garante o início do tratamento do câncer até 60 dias. A gente sabe que esses prazos não são respeitados e não tem também uma cobrança, uma lei que regulamenta realmente se esses tempos estão sendo cumpridos ou não. e acompanhar também por meio de debates e informações o tempo médio que esses pacientes estão esperando. Identificar também alguns entraves no SUS para que e por que esses pacientes ainda, apesar de ter a eles garantido esse tempo mínimo de espera que é de 30 e 60 dias, o porquê que eles estão esperando aí às vezes meses ou até anos para poder confirmar um diagnóstico ou até mesmo para iniciar um tratamento. Então diante desses objetivos que foram traçados no Fiscaliza Mais foram propostas algumas ações extremamente com ressonância em termos desses objetivos. Por exemplo, nós encaminhamos a Secretaria Estadual de Saúde para que ela defina uma estratégia de cuidados específico para os pacientes por exemplo de alto risco de câncer. Hoje nós sabemos que não existe uma política específica para aqueles 15% de familiares e de pessoas que convivem com um alto risco de desenvolver câncer e não existe nenhuma política específica para esses pacientes. Nem em termos de prevenção nem em termos de antecipar às vezes algumas condutas que possa fazer um tratamento assim definitivo para que a pessoa não tenha não veja desenvolver o câncer ao longo da sua vida. Pedido de providência também para que amplie o acesso às mamografias de rastreamento nós sabemos que isso é um fato aqui em Minas e no Brasil pedido de providências também para definir a estratégia de como estão sendo distribuídos os recursos da oncologia no estado de Minas Gerais. a gente sabe que algumas regiões carecem muito de recursos enquanto que em outras regiões em uma ilha às vezes de oferta excessiva de exames de tratamentos de procedimentos enquanto que em outras regiões do estado às vezes os pacientes caminham aí 500, 600 700, 800 quilômetros às vezes para fazer uma quimioterapia fazer radioterapia ou até mesmo às vezes para fazer exames simples tem pacientes que viajam em 600 quilômetros para fazer uma piópsia por exemplo de um tumor de mama eu acho que o estado tem que ver essa diferença hoje de igualdade entre as regiões isso aí faz com que pacientes por exemplo do norte de Minas às vezes hoje tem a maioria dos pacientes com doenças avançadas porque a gente sabe que não existe uma oferta de serviço assim como um acesso mais adequado e também encaminhamos a Secretaria de Saúde para que reavalie a organização da rede com vista a garantia serenidade no diagnóstico acesso dos pacientes às unidades de tratamento em tempo menor a gente sabe que às vezes tem certas regiões que existem centros de oncologias enquanto que em outras regiões tem poucos centros de oncologia então eu acho que tem que rever a distribuição hoje dos credenciamentos dos unacons e cacons então é isso aí senhor presidente e uma coisa também que me deixa muito às vezes assim com uma certa descansa hoje no tratamento por exemplo do câncer que a gente sabe que as principais formas de tratamento do câncer é a cirurgia a rádio e a quimioterapia e a gente vê um acesso oportuno e às vezes até um excesso de acesso a tratamentos como quimioterapia e outros tratamentos que são mais lucrativos no tratamento do câncer então não existe fila para tratamentos hoje que dão lucro aos hospitais enquanto que aqueles tratamentos que não geram lucro excessivo por exemplo a cirurgia os pacientes enfrentam filas assim de anos e a gente sabe que parece até que é proposital porque a cirurgia na maioria das vezes é a primeira forma de se enfrentar o câncer é o tratamento cirúrgico que na maioria das vezes chega a ser até 70% 50% das vezes a única ferramenta curativa e às vezes até dispensando esses outros tratamentos mais caros e às vezes apenas paliativo e porque é que os pacientes têm dificuldade de fazer cirurgias ou existem algumas formas da gente poder resolver isso sem aumentar custos hoje por exemplo a cirurgia oncológica é uma especialidade nova a cirurgia oncológica foi reconhecida como especialidade junto da Associação Médica Brasileira em 2017 tem uma especialidade recente mas hoje que conta com números significativos de cirurgiões oncológicos só que essas cirurgiões só são permitidos trabalhar e fazer cirurgias oncológicas em hospitais credenciados específicos para câncer e tem cirurgiões oncológicas hoje espalhadas em Minas Gerais e no Brasil que estão trabalhando em hospitais gerais mas que não podem fazer a cirurgia do câncer enquanto isso o paciente tem que ser encaminhado a centros distantes que estão com filas enormes o paciente perde a oportunidade de fazer aquele tratamento no momento oportuno de ser tratado de ser curado de evitar até outros tratamentos mais caros mas hoje existe essa aberração na oncologia que é impedir os cirurgiões oncológicos de realizar essas cirurgias em hospitais gerais que tem um hospital estruturado que podem ser feitas essas cirurgias de uma forma muito adequada e que hoje não são feitos isso eu acho que nós temos que debater aqui na Constituição de Saúde levar para a Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério da Saúde para que isso seja corrigido só no Brasil que existe uma portaria como essa portaria de 30, 40 anos 40 anos atrás quando nem existia a especialidade então é um absurdo não rever uma portaria como essa de 30 anos atrás que vai aí permitir muitos pacientes serem tratados no momento oportuno serem curados diminuir custo para o Estado para o Governo e ainda permitir que o paciente sobreviva com qualidade de vida então isso eu acho que é um assunto que eu quero dar prioridade aqui na Comissão de Saúde do Dr. Bernardo declaramos então recebido o requerimento e pedimos ao Dr. Wilson para que através dos cileges ele então organize qual é o requerimento que aí depois do debate a gente pega e faz depois receber aqui também a nossa deputada Lúdia Falcão que já passamos aí três projetos para ela relatar e tenho certeza que esses projetos estarão poderão estar na pauta já da próxima da próxima semana gostaria também de pedir a assessoria já que o Dr. Wilson falou disso aí gostaria também que a assessoria preparasse um requerimento para a gente dar como recebido para que a gente possa fazer uma grande audiência pública com todos os hospitais oncológicos de Minas Gerais com representantes do Ministério da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria dos Municipais de Saúde onde temos esses hospitais oncológicos nós sabemos que o extrateto da oncologia ele está sendo pago pelo Governo do Estado por uma fila em que está pagando agora o ano 2017 então tem algumas cidades que o que a Prefeitura não não paga o extrateto para receber depois parece que o que aconteceu de não pagar no Governo do Pimentel ele acabou deixando os municípios com uma situação bastante dramática e dizer que em Montes Claros o Prefeito Humberto Souto ele tem pago religiosamente todo o extrateto da região ele não deixa ninguém ficar sem tratamento e aí vai ver quando vai receber é uma é uma atitude bastante grande então eu quero que esse requerimento já seja dado como recebido para que a gente possa fazer uma audiência pública com esses hospitais todos inclusive os grandes hospitais de Pouso Alegre que fazem aí esse bom trabalho e agora também para a gente poder ajudar a resolver novamente a reorganização de Pato de Minas que se prepara para cuidar novamente dos pacientes oncológicos queria que ele fosse já recebido aí para convocar essa audiência pública gostaria de ler uma correspondência aqui do vereador Eugênio Ferreira que está aqui presente onde ele manda para a Comissão de Saúde uma correspondência em que ele ele para solicitar um apoio junto à Comissão de Saúde na busca de orçamento para a reforma e ampliação do Hospital Municipal do Dr. Joaquim Brochado e do pronto atendimento Domingos Gomes Dantas localizado no município de Unaí vale ressaltar que o município de Unaí é sede de micro região e a estrutura atual foi construída 40 anos atrás onde o número da população era inferior aos dias atuais ambos os hospitais não possuem espaço físico para atendimento digno à população causando transtorno tanto para os nossos usuários quanto para os profissionais atualmente existe um projeto de ampliação e reforma aprovado junto à Secretaria do Alto Saúde de Minas Gerais orçado no valor de 15 milhões de reais o que fica inviável para a execução com recurso direto do município de Unaí por isso vem o solicitário e voz excelente da Comissão de Saúde da LMG que possa fazer intervenção junto ao governo de Minas para que realize inclusão ao orçamento do Estado de Minas Gerais destinado à execução do projeto de reforma e ampliação dos hospitais do município de Unaí declaro recebido queremos que fique também publicado esse requerimento do vereador Eugênio aqui fazendo apenas um comentário de que o governo de Minas Gerais já repassou o recurso para que a prefeitura de Unaí possa então começar a desenvolver os projetos de um hospital regional que será feito em Unaí acho até bastante interessante essa retomada dos essa retomada dos hospitais regionais eu só não consigo entender onde é que vai ter teto depois para o custeio desses hospitais talvez o doutor Paulo possa possa me orientar do que que seria isso aí senhor presidente eu gostaria que só de vista com a palavra eu gostaria aqui de enaltecer a nossa colega deputada Lúdia Falcão e a gente sabe que eu acho que salvo engano nos últimos 16 anos a comissão de saúde nunca teve a participação de uma mulher então agora após tantos anos nós contamos aqui com a sua presença como advogada eu sei que eu sei o Patos de Minas é muito atuante e tem aí também uma dedicação muito grande sobre as crianças as mulheres e os idosos então eu tenho certeza que será assim o seu trabalho aqui na comissão de saúde vai enaltecer muito essa comissão então mais uma vez aqui te parabenizar e agradecer pela escolha de participar conosco na comissão muito obrigado muito queremos logo em seguida um outro comentário que eu vou fazer parabenizar uma empresa que montou o primeiro serviço de oncologia lá em Naí e que foi colocado para a prefeitura que caso a prefeitura queira credenciar o serviço aí é um serviço para atender os pacientes de Naí estaria dispostos eles estariam dispostos a atender também a pacientes do SUS visto que Naí não tem a população necessária para o credenciamento federal de um serviço de serviços completos de uma com com a palavra a deputada Lúdia Falcão queridos colegas uma alegria estar aqui participando da comissão de saúde eu que venho da região da Alto Paranaíba de Noroeste que sei que vocês conhecem bem e que posso dizer que estava abandonada desde 2017 nós não temos ali o tratamento habilitação de cardiologia então os nossos pacientes eles são atendidos em São Sebastião do Paraíso desde 2019 nós não temos habilitação de oncologia e esses pacientes são atendidos em Uberaba e Uberlândia mas graças a Deus com um grande empenho dos prefeitos da nossa região nós estamos conseguindo avançar hoje nós já estamos conseguindo atender a região do Alto Paranaíba e Noroeste na oncologia com a oncologia sendo atendida na Santa Casa de Pato de Minas e daqui um dia se Deus quiser nós estaremos atendendo a cardiologia lá também na nossa macro região noroeste de saúde então é um empenho da Luz Falcão aqui como o senhor bem disse depois de 16 anos importante ter esse olhar atento eu acredito nós somos meio mães e pais do estado de Minas Gerais porque as questões da saúde é uma questão que afeta a todos os mineiros e deputados eu queria falar aqui de uma situação muito triste e exemplificar aqui no nome do Benjamin uma criancinha de Lagoa Formosa que gerou comoção em toda a nossa região poderia falar mais até em toda a nossa Minas Gerais por uma falta de UTI pediátrico esse menino que estava sofrendo com uma pneumonia severa nós tentamos de todas as formas eu em contato com a Secretaria de Estado de Saúde em contato com outros hospitais a transferência dessa criança a gente não estava conseguindo e a gente sabe que um dos maiores gargalos hoje na área da saúde são a construção das UTIs pediátricas então eu reforço aqui o meu compromisso em lutar para que a gente consiga mais UTIs pediátricas para atender as nossas crianças os nossos jovens porque vê uma situação um sofrimento de paz da população como um todo sofrendo junto com o Benjamin e a gente não pode deixar que isso aconteça mais afinal são vários João, Vítor e Benjamins que estão sofrendo essa situação e nós como parlamentares nossa função é lutar por eles então estou falando aqui que estou empenhada em fazer com que nós reestruturemos a saúde da nossa Minas Gerais com um olhar atento porque eu acredito que agora o Alto Tranaí e o Monoreste tem um representante de peso ali para trazer aqui para vocês quais são as maiores demandas e quais são os maiores anseios na área da saúde contem comigo estou aqui para somar nessa comissão que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no estado de Minas Gerais muito obrigada a todos vocês seja muito bem-vindo deputada Luz já sabemos aí do seu esforço e quero só complementar um pouquinho quando a senhora fala assim que o grande gargalo é a questão da construção das UTIs pediátricas a gente que já está há bastante tempo aí no SUS e a gente viu aí em governos antigos federais do orçamento federal 242 bilhões de reais não foram executados também um decreto que foi editado pela presidente Dilma que também trouxe bastante problema para as mulheres de Minas Gerais que foi nós temos uma lei que fala que tem que fazer mamografia de todas as mulheres pelo menos de dois anos de 40 a 69 anos e aí uma mulher na presidência da república editou um decreto que está valendo mais que a lei que passou de 40 para 50 anos e acabou com o FAEC o FAEC é um fundo de ações estratégicas quer dizer quem fizer mamografia recebe e botou isso no teto dos municípios o que criou aí muita caso avançado de mama e sobre a questão da UTI pediátrica construía um problema agora credenciar é outro problema maior o ministério normalmente não quer credenciar e aí quando credencia o que paga é uma situação que é muito abaixo do custo então a gente viu que quando teve a emergência do covid nós não tínhamos quantidade de UTI necessárias para a nossa população e o pagamento da UTI de 572 reais a 800 e poucos reais inviabilizou qualquer hospital de querer aumentar então o governo federal felizmente entendeu e colocou a UTI recebendo 1600 se não fosse isso teríamos era muita morte a mais aí no covid então realmente essa questão da tabela que muitos tentam mudar de assunto mudar de assunto ah, mas tem incentivo tem aquilo pega o incentivo acaba com tudo e melhora a tabela para pagar pelo menos o custo inclusive eu pedi um senador Carlos e Ana para fazer um projeto porque nós temos procedimentos aí que tem 20 20 e tantos anos que não tem um centavo de correção e aí o pessoal fala ah, mas o povo não quer operar ortopedia bom, ortopedia paga 2 mil por uma cirurgia prótese custa 8 mil que hospital que vai dar conta de fazer isso mesmo que seja público então nós temos isso aí para enfrentar e acho que com a turma que voltou no ministério nós não estamos vendo nenhuma possibilidade de isso voltar então, mas seja muito bem-vindo doutor Paulo com a palavra muito bom dia a todos essa nossa primeira reunião ordinária cumprimentar nosso presidente que é o deputado Arlen nosso vice aqui doutor Wilson e cumprimentar a deputada Lourdes que seja muito bem-vinda na comissão de saúde uma comissão que não para porque a saúde nós sabemos eu chamo de saco sem fundo a saúde ela é 24 horas de segunda a segunda e questões para ser debatida existem várias a gente na medida do possível tenta priorizar as mais importantes as mais urgentes e eu trago aqui duas questões que eu observo já especialmente do interior do estado e na minha região do sul de Minas que embora pareça uma região rica próxima mas tem os mesmos problemas de todo o estado independente da posição geográfica nós tivemos recentemente dois casos inclusive um próprio governador Zema se interou que é a questão dos queimados no interior do estado então a pessoa tem um problema com churrasqueira com queimado qualquer e ela fica a mecer da vaga no hospital João 23 da capital e ela depende não só da vaga como do transporte tem que ser de helicóptero aí você sai atrás de helicóptero de todos os órgãos públicos do estado se pode se não pode então o que a gente poderia debater ao longo desse ano é a possibilidade de credenciamento de hospitais do interior que possa ser um porto seguro para aquela região para que não precise sair correndo para a capital distante lá da nossa sul de Minas lá da nossa extrema de aí 500 quilômetros praticamente isso aí a viabilidade de manter a vida daquele paciente é enorme com o tempo especialmente tratando de queimado então nós tínhamos aquela cultura de que tudo era na capital então o povo do interior se tem aí que ir para a capital que ela resolve então nós temos que descentralizar esse tipo de serviço porque não é comodidade é urgência nós estamos falando aí de tempo é bem como um advento do regime já desde a política industrial do nosso país e que que sabe o mundo que são as cirurgias bariátricas então nós temos lá no sul de Minas dois hospitais credenciados a cidade de Itajubai na cidade de Poche Caldas que estão com a fila de 2018 motivos vários mas o mais importante foi a pandemia que utilizou as UTIs não viabilizando esse tipo de cirurgia que era uma cirurgia de grande porte um procedimento importante então eu acredito que precisava precisávamos discutir aqui até o requerimento que estarei fazendo em nome da nossa comissão para que viabilize outros hospitais como o de Pozo Alegre que é um mega hospital que possa estar também desafogando a fila das cirurgias bariátricas os municípios menores tem lá cada município 5, 10, 15 pessoas em estado crítico para estar fazendo a cirurgia onde vai desafogar o SUS e uma qualidade de vida muito melhor para toda a família e eles não tem condição porque vai para a fila de Itajubai ou de Poche de Caldas e o paciente fica lá olha que dia que vai me chamar e você vai falar para ele que é daqui 3 anos muitas vezes infelizmente nem consegue esperar então seria dois temas específicos porém de grande importância e também para finalizar a fala aqui do deputado Arlen que eu acho que mais importante que trazer recursos a mais que seria mais do mesmo é nós trabalharmos de alguma forma aqui no estado de Minas Gerais para que a gente pudesse melhorar e aumentar a tabela SUS que é um debate que nós ouvimos muito nas eleições agora de estadual federal governador porém passaram-se as eleições o tema o tema acabou então a tabela SUS ela é para ontem o sistema SUS é o melhor sistema do mundo do ponto de vista público porém ele precisa ser melhorado porque infelizmente nós vivemos no mundo capitalista e aí o doutor Luz levantou um ponto muito crítico extremamente importante para a gente avaliar e refletir sobre ele que é os hospitais que muitas pessoas não sabem são a maioria são hospitais filantrópicos e privados portanto não tem nada de público porém presta serviço ao regime público que não tem hospital e acredito também que tem assim que tem ser exato que a função do estado é regular e porém esses hospitais dependem de recursos para sobreviver para pagar seus funcionários e acaba utilizando os recursos que pagam melhor e dessa forma utilizando os leitos e toda a demanda então eu preciso de uma reflexão primeiro de que forma que vamos trabalhar com as nossas ferramentas da comissão do estado da assembleia do parlamento para que a gente possa convencer os envolvidos no abenço da tabela SUS uma vez aumentado eu acredito que as cirurgias as filhas de cirurgias eletivas vão andar porque nenhum hospital vai optar por uma cirurgia de 200 reais de 300 reais em detrimento de um procedimento maior e esse procedimento ele acaba utilizando os leitos a gente fala assim muito em leito de UTI na pandemia várias cidades foram oferecidas a criação de novos leitos mas o que eu observei é que eles estão devolvendo porque o valor pago pelo leito ele é inferior ao uso ao gasto e aí como eu disse os pais são filantrópicos embora filantrópicos eles tem custo tem despesa tem seletista tem e eles precisam pagar e aí tem que avaliar esses leitos porque ele tem que chegar com leito com dinheiro e com recurso porque quando a gente fala que falta leito a grande maioria da população entende que está faltando a cama o lençol o travesseiro não é está faltando dinheiro para poder deitar na cama quem é que vai pagar o médico que é privado quem é que vai pagar o enfermeiro os medicamentos então isso tem que ser pago pelo governo estadual federal e esse recurso tem que chegar contento como uma empresa privada qualquer sobre o valor da dor em sumo sobre o valor do produto é natural é a dinâmica da vida então seria isso presidente que a gente pode aqui trabalhar com as nossas ferramentas de poder que temos nesse momento e para a gente poder melhorar a vida das pessoas muito obrigado eu gostaria de que a gente já colocasse o senhor apresentasse esse requerimento para ele já ficar recebido e depois ser votado na próxima quarta-feira tá certo gostaria de pedir assessoria aí também já que agora nós estamos modernizando algumas coisas quer dizer os requerimentos são pelos silégios não tem mais aquele negócio a gente assinar o requerimento aqui e os silégios que funcionou tão bem com a questão a distância pelo menos para a presença e participação dos deputados na principalmente no plenário resolveram mudar e eu acho que isso veio uma mudança para pior porque até marcar o dia que seja votação e a gente esteja aí tudo bem mas que funcionou bem nesse período aí e eu gostaria que a assessoria colocasse para mim porque nós estamos vivendo um grave problema hoje nós temos um hospital importantíssimo para Montes Claros e o norte de Minas que é um hospital 100% público é o hospital da Unimontes e aí ele vai ter que fechar agora esse mês 37 leitos por falta de autorização governamental para contratar as pessoas que foram dispensadas no mês de dezembro pela administração anterior da Unimontes então a gente queria que isso já ficasse lido esse requerimento para que a gente pudesse discutir com a CEPLAG com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Unimontes essa questão de como reverter esses 37 leitos porque não tem recursos para pagar o material humano que vai cuidar aí desses pacientes e também dizer que não são só más notícias em 2011 o governo do Estado no governo do Anastasia do Antônio Jorge o governo do Estado fez uma uma ideia de colocar uma hemodiálise na cidade de Minas Novas para que os pacientes não tivessem que andar 300 quilômetros três vezes por semana aí veio o governo do Pimentel nós discutimos muito isso aqui com o ex-secretário Fausto e não caminhou e agora no ano passado com o trabalho do prefeito Aécio Guedes do Alessandro e também do nosso querido Paroco que é o provedor do hospital nós colocamos emendas eu coloquei o senador Carlos Viana colocou o governador Zema liberou o restante do convênio de um milhão e meio e hoje a hemodiálise se encontra funcionando lá e também já foi credenciada trabalhamos e conseguimos o credenciamento no governo passado da hemodiálise de Minas Novas no Vale de Jequitinhonha então está funcionando e o prefeito bancando o déficit porque o outro problema que nós temos que discutir depois aqui também é a questão da hemodiálise que parece que hoje infelizmente o custo o que paga não está dando para o custo não está dando mais para o custo tanto que o pessoal que fazia hemodiálise em Pirapora eles entregaram o serviço desistiram e quase criam caos no norte de Minas só não criou porque o prefeito junto com o hospital Dilso Godinho assumiram já colocaram 25 máquinas novas estão trabalhando com o pessoal e agora vão decidir onde é que vai achar o recurso para pagar a diferença entre o que recebe e o que custa isso aí indago dos senhores deputados se alguém quer ainda fazer uso da palavra no momento não então finalizada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos colocando que esses requerimentos foram foram já recebidos serão votados na próxima semana e colocando para a deputada Lute que nós votamos aqui gostaríamos também do seu apoio e constar o seu voto porque para que a gente não tenha surpresas em reuniões os requerimentos serão recebidos lidos e votados na outra reunião então não não terá a possibilidade de chegar um requerimento vamos fazer um requerimento já valer aqui pode ser deputada Lute perfeito então agradecer a presença do vereador Eugênio que saiu lá de Unaí para trazer problemas da questão de saúde da nossa cidade de Unaí e também do noroeste de Minas e dizer de uma reunião de Minas de Minas de Minas de Minas de Minas Obrigado.